Música Oi oi pessoal, mais um vídeo escuro aqui pro canal porque a luz queimou e ainda não trocaram Vai ficar assim mesmo, vou tentar clarear na edição E esse vídeo eu vim falar sobre as 10 melhores leituras que eu fiz em 2014 E vamos começar, não quero me estender muito O primeiro livro é o livro das Mil Uma Noites Que foi traduzido pelo Mustafa Jarushi Tradução sensacional, direto do árabe Essa é a edição da Globo Livros ou da Biblioteca Azul Metade dos meus livros são da Globo e metade da Biblioteca Azul, não sei porquê Mas a edição tá excelente Vem uma jacket em todos os volumes Capadura E a diagramação tá excelente Por exemplo, nós temos aqui do lado a Indica Noite que tá, né? Por exemplo, a décima sexta e as notas são laterais, não são notas de rodapé E as notas são bem... contribuem bastante pra leitura, são bem explicativas E tem também anexos no final É excelente, gente, são quatro volumes E a tradução tá boa As histórias são sensacionais A história principal do livro é a Xerazade Que é uma moça que mora nesse reino E ela se oferece para o rei O rei, na verdade, está matando Todas as mulheres do reino Porque ele teve uma desilusão morosa Então ele decide, todas as noites, ficar com uma mulher do reino E depois matá-la quando o sol nasce E a Xerazade, que é muito esperta, muito inteligente Ela se entrega pro rei E... Mas ela não morre, porque... O que ela faz? Ela conta histórias pro rei E... Ela sempre para na melhor parte Para ali no clímax E aí... No outro dia o rei não mata ela Porque ele quer saber como a história continua Então... É muito legal E as histórias, elas... Uma história entra na outra Que entra em outra Que entra em outra E é um ciclo total Depois essas histórias se fecham Tu meio que fica perdido em algumas partes Mas vale muito a pena ler É também legal essa mensagem de como Contar histórias pode salvar a sua vida, né? Excelente, excelente Leiam, leiam Eu li no começo do ano, em janeiro Os quatro volumes, assim, numa tacada só Porque eu tava muito viciado Próximo volume é o Autofidelidade Do Nick Hornby É um livro... Bem divertido, bem rapidinho E se você gosta de músicas, né? Como a própria capa já mostra Você vai adorar esse livro Fala de um cara que trabalha numa loja de vinis de CDs E fala sobre desilusões amorosas dele E o... Uma curiosidade é que esse personagem Ele adora fazer listas, né? De top 5 Top 5, faixas 2 de álbuns latino-americanos E faz umas listas totalmente estranhas E o livro começa com a lista das 5 separações favoritas dele E aí ele cita 5 namorados que ele teve Que ele se separou Que foram as favoritas É bem divertido, bem legal É narrado por um homem Então também é legal ver essa perspectiva De um homem Talvez seja por isso que eu tenho me identificado bastante com o livro Muito divertido Vale muito a pena Próximo livro Poesia Já falei desse livro aqui no canal e no blog Vissawa Chimborska Escritora polonesa de poemas Sensacional, incrível Eu amei esse livro Eu não conseguia parar de ler Pro mim poderia ter 20 volumes Que eu iria ler todos E se você tem algum projeto de leitura de mais poemas De mais poesia Em 2015 Leia Vissawa Vou deixar o link aqui do vídeo que eu fiz E do post no blog Caso você tenha interesse Próximo livro Um clássico George Orwell Revolução dos Bichos Adorei Livro curtinho, rapidinho Mas contado de uma forma simples Mas eu Fui muito bem escrito George Orwell Fazendo essa sátira Numa forma de alegoria Ai Sensacional Merece muito ser lido E Sério Não tem nem o que falar Próximo Pra quem não sabe Eu gosto muito de contos De fada Eu vou mostrar aqui o livro Dos irmãos Grimm Que eu comprei na Alemanha Por isso que está em alemão Eu não li ele inteiro Aqui está a minha marcaçãozinha Eu li até Eu li 352 páginas Eu li 70 contos de fadas Daqui Mas por que eu estou mostrando esse livro? Só pra mostrar que eu gosto de contos de fadas E é por isso que eu li o História de Fadas Do Oscar Wilde Esse ano Livro sensacional Do Oscar Wilde Eu não li nenhum romance dele Eu li uma peça Que se chama Salomé Adorei História de Fadas Também muito bom São contos de fadas Mas que tem finais Horríveis Assim Nada Nada dá certo É tipo contos de fadas Sem finais felizes Felizes Mas são sensacionais Um melhor que o outro Eu adorei Eu quero ver se eu releio logo Porque são contos bem curtinhos E dá pra super ler um por dia Então se você também tem um projeto de ler mais contos Em 2015 Leia História de Fadas Próximo Comentei faz pouco tempo aqui no canal Que é o Misery do Stephen King Meu primeiro King que eu li Livro sensacional Também não vou me estender muito Porque tem vídeo aqui no canal Se você quer começar a ler alguma Algum livro do Stephen King Leia Misery E o filme excelente Com a Katie Bates Vejam o filme Pelo amor de Deus Próximo Terminei faz pouco tempo É O Morte Súbita Da J.K. Rowling Esse livro Eu já quero ler desde que lançou E eu nunca Pegava pra ler E agora finalmente Eu peguei E eu li Isso Eu ainda não fiz vídeo Mas eu vou fazer em janeiro Mas esse livro É um livro adulto E mostra como a J.K. Rowling Consegue escrever Qualquer tipo de livro Pode ser fantasia Pode ser livro pra criança Pode ser um romance Adulto E ela escreve muito bem Que livro bem escrito A construção dos personagens Feita de forma primorosa Não vou me falar muito Porque eu quero fazer vídeo Só sobre esse livro Sensacional J.K. Rowling Ótimo E por último E quero muito assistir a série Então eu vou Depois que eu terminar de ler Eu vou assistir ano que vem A primeira temporada E eu vou fazer um vídeo Sobre o primeiro livro E sobre a primeira temporada De Guerra dos Tronos Sensacional também Se você acha que não vai gostar Porque é muito longo Ou porque é um tema que não te interessa Dá uma chance Talvez você goste Que nem eu Você se surpreenda E goste bastante Então Ah, faltou um Quase ia me esquecendo Do décimo livro Que é o Toda a Poesia Do Paulo Leminski Que eu não tenho Porque eu li em e-book Mas Paulo Leminski Que poeta sensacional Poemas curtos Sacadas geniais Inteligentes E Me deu muita vontade De escrever mais poesia Quando eu li o Toda a Poesia Do Paulo Leminski Então acho que todo poeta Todo aspirante a poeta Deve ler Paulo Leminski Porque ele É inspirador Então essa daqui Foi a minha pilha De melhores leituras De 2014 E vamos ver Quais serão As minhas Dez Melhores leituras Do próximo ano Eu acho que o próximo ano Eu vou ler muita coisa boa Então vai ser mais difícil Ainda escolher Tem vários livros Que eu deixei de fora Mas é porque Eu tive que escolher Só dez Porque senão Eu colocaria muita coisa Ficaria um vídeo gigantesco E por último Só pra comentar rapidinho O melhor mangá Que eu li Eu não li muitos mangás Eu comecei Death Note Comecei One Piece Eu li The Innocent Eu tenho Sailor Moon E deve ter mais algum Que eu esqueci E a 20th Century Boys Também Mas o melhor mangá É sem dúvida Gen Pés Descalços Aqui estão sete volumes Já lançados Ainda não acabou Mas esses volumes Foram um dos melhores mangás Que eu li esse ano Que sensacional E o melhor HQ Eu ia citar Fábulas Mas como eu só li dois volumes E eu tenho muita história Pela frente Eu preferi escolher uma HQ Que é a russa Que é Bidu Caminhos HQ linda História fofa Sensacional Bidu Então fica como melhor HQ Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desculpa pela qualidade Do vídeo Mas é como vai ter que ser Esses dias Mas é que eu quero fazer Esses vídeos logo Eu quero comentar Outros melhores do ano Com vocês Deixam aí nos comentários Se você já leu Algum desses livros E quais são As melhores leituras De vocês Nesse ano Então Boas leituras Para todos nós No ano que vem E é isso Um beijo E tchau